Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te lutar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar deender Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, stuffed 모발 Filho, fed explore Filho, fedeli Filho, fedeli O meu combustível Pra continuar Jesus é a vida O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio O meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, 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 uh Uh, uh Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais De ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero Senhor Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Só como pode ainda Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Eu sou dEle, tudo é dEle Eu sou dEle, tudo é dEle Deus me deu Deus tomou Bendito seja Eu sou dEle, tudo é dEle Eu sou dEle, tudo é dEle Eu sou dEle, tudo é dEle, tudo é dEle Eu sou dEle, tudo é dEle, tudo é dEle Eu sou dEle, tudo é dEle, tudo é dEle Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a amor E o louvor A Ele a glória A Ele a glória Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você, ele se importa Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste E ele não desiste De você Não desiste O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu óculos E gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Tá se preocupando à toa Acalma o meu coração Pra pôr um ponto final Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem está Sou eu quem estou tocando agora Quem é o meu coração Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Já existia Eu sou dono das noites De choro E também das manhãs De alegria Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Nada Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa e tão Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa e tão Dono de toda silêncio Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do jeitil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente Do crente Ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Aqueta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Aqueta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aqueta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle Então me esconda em teu coração, me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, vou descansar, me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá 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 Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Azeite e a farinha Não vivo pela vista não Eu vivo pela vista não Eu vivo pra mim Eu vivo pela vista não Eu vivo pela vista não Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida. Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho. Como folhas secam no vento sem direção. Virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham. Às vezes as lágrimas rogam. Às vezes as luzes se apagam. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus quando lhe faltar tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no céu 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 Teu plano, com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em Ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Para mim A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O rumo que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto do monte Mais perto da face O medo é o medo O medo quer me parar Eu também vou subir 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 A porta aberta é você A porta aberta é você Mas a fechada é você E tudo sobre você E tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir A nuvem que aponta é você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço eu Esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio Oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração Da nossa adoração Acalma a calma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Se for em Tua presença Quem está sentindo a paz do Eterno aqui? Se for em Tua presença O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não Te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viva! 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 És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja, vai, vai Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença uma aflição Acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença uma aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mais uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença uma aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome Cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Cresça Apareça Vem me incendiar Jesus, apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Música Vem me incendiar Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Tomem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã E os Teus ouvidos És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Tudo pode mudar Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tão bom pra mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Infinito e ousado Amor de Deus 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 Tu tem sido tanto amor pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tanto amor pra mim Oh, impressionante e firme de ousar o amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar o bem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e firme de ousar o amor de Deus Oh, impressionante e firme de ousar o amor de Deus Oh, impressionante e firme de ousar o amor de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Tô nas minhas Pode tomar Jesus Eu encontrei Eu encontrei Tomas minhas Minhas mãos Minhas Minhas